Aqui no restaurante orgânico nós trabalhamos com alimentação saudável, sobretudo com enfoque nos alimentos orgânicos. São alimentos que durante todo o seu processo de produção não teve nenhum tipo de agrotóxico. E além disso, a produção orgânica também envolve o conceito de sustentabilidade, que é a preocupação da não poluição do solo, não poluição das águas, dentro do ar. Legenda Adriana Zanotto